...letar de cabeça, a bola bate na trave e o goleiro André se recupera. Aí o lance pra você, lançamento do Marcelinho. Tocou de cabeça, veja só, a bola foi, 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 bateu no pé da trave e subiu em cima da linha de voo, quer ver? Olha lá, essa bola acho que entrou, hein? Essa bola entrou, hein? Pra mim entrou a bola.